Pensam do dia Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Não há nenhuma prova de amor mais valiosa que esta, entregar a própria vida por nós. O Senhor Jesus sofreu as mais terríveis dores e morreu em nosso lugar. A grandeza das suas atitudes são provas definitivas do seu imenso amor e da sua bondade. Bom dia!